Pega as suas claves, juntem a sua gnosa, com toda a sua orgulha, eu vos convido para a dança do garoto. Nossa, eu tô filmando muito mal, puta que pariu, véi. Eu não tenho o que me soar na boca. Eu não tenho o que me soar na boca. Eu não tenho o que me soar na boca. Eu não tenho o que me soar na boca. Eu não tenho o que me soar na boca. Eu não tenho o que me soar na boca. Eu não tenho o que me soar na boca. Eu não tenho o que me soar na boca. Eu não tenho o que me soar na boca. Eu não tenho o que me soar na boca. Eu não tenho o que me soar na boca. Eu não tenho o que me soar na boca. Eu não tenho o que me soar na boca. Eu não tenho o que me soar na boca. Eu não tenho o que me soar na boca. Eu não tenho o que me soar na boca. Eu não tenho o que me soar na boca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.